Então vamos botar a música na conversa? Vamos botar a música na conversa? Vem pra cá, Toninho Santos e Manuelzinho dos Teclados! É sucesso no Brasil! Não é possível, só dá na caixa postal, dá pra pensar que você não quer atender Deixo o recado, só pra você responder, se tem chance de viver com você Se tem chance de viver com você O telefone toca, penso que é você, digo alô e ninguém responde Paro pra pensar em nossa relação, procuro imaginar você comigo Tento te ligar, pra gente se entender, e todo tempo eu penso em você Não é possível, só dá na caixa postal, dá pra pensar que você não quer atender Deixo o recado, só pra você responder, se tem chance de viver com você Se tem chance de viver com você Não é possível, só dá na caixa postal, dá pra pensar que você não quer atender Deixo o recado, só pra você responder, se tem chance de viver com você Se tem chance de viver com você O telefone toca, penso que é você, digo alô e ninguém responde Paro pra pensar em nossa relação, procuro imaginar você comigo Tento te ligar, pra gente se entender, e todo tempo eu penso em você Não é possível, só dá na caixa postal, dá pra pensar que você não quer atender Deixo o recado, só pra você responder, se tem chance de viver com você 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 É tudo assim. Ô Toninho, o Pão tá recebendo você mais uma vez aqui. Obrigado, viu, Manoelzinho? Seja bem-vindo mais uma vez. Vários shows pelo Brasil, Toninho. Olha, graças a Deus a gente vem tocando bastante aí e graças a Deus em breve a gente vai estar divulgando o CD tudo, que essa é a caixa postal do volume 2 já, hein? Mas esse CD já tá na linha de produção? Como é que é? Positivo, já tá na pontinha da agulha já. Então tá certo, vai sair do forno rapidíssimo, quentinho, pro Brasil inteiro curtir o sucesso, né, Toninho? Com certeza, cara. Então, maravilha. Toninho, faz o seguinte, passa o número do seu telefone pra todo o Brasil aí. É 011 São Paulo 2153-2963. Parabéns, então, mais uma vez. Boa sorte pra você, sucesso e vai com Deus, viu? Eu quero deixar um forte abraço pra minha família de casa, a minha esposa, meus filhos e também por esse grande produtor desse CD, que é o Genival Costa. Oi, Genivalzão, grande abraço. Valeu, Toninho, obrigado, viu? Tchau, gente. Fui. Sucesso. Valeu, Manoelzinho. Sucesso, sucesso total pra você.